O que aconteceu? Eu brochei 23 vezes. Mas como assim, brocha? Eu não tô conseguindo... Eu não sei explicar, cara. De uns tempos pra cabeça assim. Ei, 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 quem é meu campeão? Sou eu. Como é pra você ter uma chefe mulher? Acho que ela tá me traindo. Ela extrai beleza, zero, zero. Porra, ali é diferente, né? Diferente como? Me ajuda numa coisa. Então não é só porque ela tá assim simpática que ela quer transar, não. Não, eu tô mudando a coisa sem perguntar pra gente o que a gente acha da coisa. Tudo bem que também a coisa só era boa pra gente. Ah, gente, quem quer coisa? Eu vou mudando a coisa do nada. Tem má coisa vindo por aí. Puta que pariu, o que é coisa? Homens. Estreia segunda, 18 de março, às 10 da noite. No Comedy Central. Tchau. Tchau.